Olá, hoje dia 17 de fevereiro, sexta-feira, e aqui estamos, cuidando da nossa alma. Não sei se você ouve de manhã o nosso programa, então com certeza já tomou seu café ou está tomando café, ou ainda está lá deitadinho com o celular ligado, que tem pessoas que falam, padre, eu acordo, eu já deixo ligado, fico aqueles 10 minutinhos te ouvindo para depois levantar. E aí eu já levanto animado, eu já levanto abençoado. Então, agora você pode estar ouvindo na sua ida para o trabalho. O importante é você poder estar aí todos os dias, cuidando da sua alma, através da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus do amor possa preencher o nosso coração de amor, de fé e de esperança. Também que Nossa Senhora, hoje ela está aqui, nessa imagem tão bela, que ela possa também ser medianeira de graças na nossa vida. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículos de 34, e vai até o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com o efeito de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adulta e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós falávamos, e eu já adentrei nessa palavra, a partir do que nós conversávamos ontem, sobre quem é Jesus, sobre a dificuldade de aceitar na nossa vida a cruz, a dificuldade de aceitar na nossa vida o sofrimento. E Jesus, ele apresentou o seu sofrimento e Pedro disse, jamais o Senhor vai sofrer. Jesus falou, afasta-se de mim, Satanás, se você não pensa como Deus. A vida não é desse jeito, não. Como diz, a vida não é um mar de rosas. Como seria bom se passássemos essa vida só com alegrias? Mas todos nós, todos nós vamos ter as nossas dores. Eu acho muito engraçado, porque eu também sou psicólogo, né? E muitas pessoas, às vezes, elas se deparam, eu já me deparei com muitas situações onde a pessoa fala, nossa, mas você tem depressão, mas a tua vida está tão perfeita, você não tem problema, né? Olha aí, muitas vezes a pessoa acha que o... ter uma boa condição financeira, aquela pessoa não tem problema. Nossa, mas se você não passa nenhuma dificuldade. Meu irmão, minha irmã, só quem está lá dentro sabe do que está se passando. E eu acabo ali também participando pelo fato de te atender nessa área da psicologia. Então, todos nós, tirem essa fantasia, né? De olhar para a pessoa que na rua sorri, acreditando que ela não tem problema. Tem, né? Às vezes tem pessoas que eu vejo que olha e pensa que somente ela tem problema. Nossa, Deus foi injusto comigo porque, olha, eu não fiz mal nenhum e eu estou aqui sofrendo. Enquanto eu olho aí ao redor, as pessoas não estão. É uma fantasia. Só que cada um de nós temos ali o sofrimento e em determinados momentos ele é maior, em determinados momentos talvez ele chegue até a cessar ou às vezes ele se torna menor, mas ele existe, porque é a cruz. Algumas pessoas vão sofrer. E aí que é interessante a questão da dor e do sofrimento. Porque tem situações que causam dor, mas não causam sofrimento. O sofrimento entra mais da questão da nossa condição psíquica. Tem pessoas que vão ter um sofrimento de algo pequenininho e outras que o problema é tão grande, causa dor, mas ela não sofre. Entende? A busca em Deus, a fé, ela nos leva a fazer o quê? Diminuir o sofrimento. A dor, às vezes, ali ela vai se manter. Olha, dói. Dói eu ver, né, essa situação que está acontecendo no meu casamento. Dói eu ver ali o meu filho, talvez tomando aquele caminho. Mas o sofrimento, ela está ali, firme em Deus. Ela está confiante, ela não está desesperada. E eu sempre falo que desespero é ausência de esperança. Ela está ali se mantendo firme. Mas o ponto principal que eu quero que você entenda, vamos ter cruz. Vamos ter a cruz. Se você está passando por um sofrimento e você briga com Deus, que Deus está sendo injusto, Deus não está sendo injusto. Porque ele nunca, né, ali ele prometeu que você vai viver uma vida sem dor, sem sofrimento. Não. Mas ele promete para nós que ele vai cuidar da gente, que ele vai nos amparar, que ele vai nos fortalecer, que ele vai derramar seu Espírito Santo. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. E Deus cuida. Né? Deus cuida de cada um de nós. Tenha certeza disso. Eu sei que você pode estar passando por uma dor muito grande hoje. E eu trabalho com a dor. O meu trabalho, a minha missão, é trabalhar diretamente com a dor. Só que eu trabalho com a dor, conduzindo a pessoa para a fé, para a esperança. E de repente aquela dor se transforma em alegria. Gente, a maior alegria minha é quando chega alguém ali e fala Padre, eu estou curado. Padre, a cirurgia deu certo. Padre, terminou as químios e agora o tumor sumiu. Louvado seja. Deus é maravilhoso. Mas ali ele precisou carregar a cruz. A cruz de viver aquela situação, aquela dor. Jesus está dizendo, quer me seguir? Quando nós optamos em seguir Jesus, o sofrimento ele diminui. Mas vai ter dor. Por que vai ter dor? Porque a gente vai ter que carregar a cruz. A gente vai carregar a cruz. Mas a gente não carrega aquela cruz lamureando, murmurando, que cruz pesada. Por que eu sofro tanto? Não. A gente carrega aquela cruz. Porque a gente olha lá para o Calvário e fala, eu posso até morrer ali nessa cruz. Mas o céu me espera. O céu me espera. E olha que belo quando ele fala assim, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E salvar a vida, quem quiser uma vida ali só de, na verdade, não vai ter. Vai perdê-la. Mas quem, ali, perder a sua vida por causa de mim, por causa do Evangelho, vai salvá-la? É a condição de aceitar. De aceitar que na vida nós vamos ter que fazer renúncias. Eu lembro uma vez que a pessoa falou para mim assim, quando eu disse que eu ia entrar no seminário. Tinha 17 anos. Novinho, magrelinho. Só tinha os dentes e cabelo. Não via mais nada. E aí, uma vez, falaram para mim, nossa, mas você vai perder a sua vida. E aí, eu pensava exatamente nessa palavra. E falava, não. Na verdade, eu estou salvando a minha vida. E eu não sinto que eu perdi nada da minha vida. Eu sinto que, na verdade, eu ganhei muito em Deus. Gente, quando a gente trabalha para Deus, quando a gente se entrega para Deus, a gente, na verdade, vive uma vida, assim, muito, mas muito melhor mesmo. Então, é essa condição de olhar para aquilo que, aos olhos do mundo, você pode estar perdendo quando você está ali renunciando os prazeres ali que o mundo coloca como normal. Você está perdendo quando você está ali muda a sua conduta e procura viver honestamente. Aos olhos do mundo, você está perdendo. Mas, ó, aos olhos de Deus, você está ganhando. Porque o que a gente está ganhando é o céu. É este céu. Nós temos a certeza que a vida aqui, ó, ela é passageira. Ela passa. Até que a gente gostaria que ela fosse eterna. A gente tem muita dificuldade de se desligar dessa vida. Mas é passageira. Vai chegar o meu momento. Pode ser que chegue. Pode ser, não. Vai chegar também o teu momento. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas ali a gente vai... Depende muito do modo como nós vamos estar. Eu quero estar em paz com Deus. E dizer, olha, se for agora, que seja feita a vossa vontade. Senhor nosso Deus, através dessa palavra, hoje, eu assumo carregar essa cruz. Eu não vou renunciar à cruz. Eu aceito a cruz e vou renunciar a mim mesmo. Eu vou renunciar ao mundo para poder ser mais de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto